E compartilhar com vocês a minha nova aquisição, duas mudas de pitai israelense, enxertadas. Uma é a grafite e a outra é a Vênus. Aqui vocês podem ver essa é a grafite, está até com um brotinho já. E essa outra aqui é a Vênus israelense. Veio nessa embalagem, acabou de chegar em casa. Vou fazer um preparado aqui para elas, para ver se deixar ela pegar bem, para depois eu fazer um novo plantio em definitivo. Aqui eu vou usar, galera, cinco componentes. Aqui eu tenho o esterco de galinha. Aqui eu tenho folhas em decomposição misturada com terra e esterco de vaca. Aqui eu tenho um composto que eu fiz com carvão, com casca de ovos. E aqui eu vou usar o húmus de minhoca. E vou usar um pouquinho de calcário para fazer esse preparado. Vou fazer deles, depois eu apresento para vocês o resultado. Aguarde um momento, galera. E aí, amigos, pode ver que elas estão bem enraizadas. Eu comprei elas no valor de 170 reais as duas para chegar em minha casa. Vou fazer o plantio agora, já fiz a mistura. Eu vou plantar ela agora, até elas ficarem bem fortes, né? Porque acabou de chegar de viagem, demorou quatro dias para chegar em casa. Mas daqui a uns dias eu pretendo dar um mês para ela, mais ou menos. Daí eu pretendo plantar ela em definitivo. Mas eu vou apresentar para vocês mais tarde. Aguarde um momento, amigos. Então, amigos, aqui estão as duas pitaias plantadas a grafite israelense. E essa daqui é a Vênus. Vou aguardar uns um mês, mais ou menos, até elas ficarem bem bonitas, né? Essa grafite até está com broto. Mas a Vênus, por enquanto, o enxerto não pegou legal ainda. Não soltou nenhum broto. Mas espero que elas vinguem para me plantar em definitivo. Um abraço para vocês, galera. Até mais.